Verão, tempo de chuva e muitas vezes raios. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, né? Se prevenir, isso por causa dos aparelhos eletrônicos que às vezes queimam. A gente vai ver a reportagem agora. Em um piscar dos olhos, o Vanderlei ficou no prejuízo. No verão passado, um raio caiu perto da casa dele e acabou queimando alguns equipamentos eletrônicos. Só não perdi a TV porque ela estava com uma proteção, com um filtro de linha, que eu gosto de colocar. Os outros equipamentos acabaram se danificando. De acordo com um levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no estado de São Paulo, foram registrados quase 2 milhões e 200 mil raios entre janeiro e novembro de 2019. Uma média de 6.581 por dia. Só em Sorocaba foram aproximadamente 2.250 descargas elétricas. O que dá uma média de 5 raios a cada quilômetro quadrado. Depois do susto, ele decidiu reforçar a rede elétrica da casa colocando um DPS, dispositivo protetor de surto. O equipamento é uma espécie de barreira contra descargas elétricas de alta voltagem. Outro cuidado foi colocar filtros de linha nas tomadas, como este aí, para proteger ainda mais os equipamentos eletrônicos da casa. Hoje em dia existe um filtro de linha à prova de raio. Então isso seria uma boa dica aí. Segundo o chefe da sessão de atendimento do PROCON, em 2019 foram registradas 88 queixas de pessoas que perderam equipamentos eletrônicos por causa de raios. 80% dos casos foram a favor dos clientes. O primeiro passo para conseguir o ressarcimento é entrar em contato com a concessionária de energia. O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora, informar a data, o horário que aconteceu, aquela ocorrência, anotar o protocolo deste contato com a distribuidora de energia e a distribuidora, obrigatoriamente, tem que iniciar um processo de averiguação desse relato de danos. Após isso, a distribuidora vai deferir ou indeferir o seu pedido. Ela pode até solicitar alguns documentos adicionais. Caso indeferido, o consumidor pode comparecer ao PROCON, mudido de toda a documentação que ele possuir, uma fatura de energia elétrica, seus documentos pessoais, que nós analisaremos o caso e indicaremos a melhor transativa para ele. Em Sorocaba, o PROCON fica no bairro Portal da Colina, na Avenida Antônio Carlos Cometre, número 300, e também tem o telefone, que é o 153521 4544. Para outras localidades, anote o site do PROCON, é procon.sp.gov.br.